Bem, seguinte, vamos começar com uma bomba do dia, que é a demissão, né? Que bomba, que bomba, viu? Não esperava por esse final, sinceramente. Não é, não esperava. Não é a minha demissão. Inclusive, eu pensava que ia ser ao contrário. Não é a minha demissão, calma, é outra demissão. É a demissão do Manuel Soares. Ele foi demitido da TV Globo agora há pouco, notícia quentinha. Inclusive, Dona Globo mandou um comunicado para a imprensa dizendo o seguinte, eu quero que apontar as espectadoras, as meninas, prestem atenção nesse comunicado, porque ele diz muita coisa, sem dizer muita coisa. Sim. O comunicado diz o seguinte, coloca aí para a gente, produção. O apresentador Manuel Soares, dos programas... Tudo bem? Muito bom, gente. Coloca aí no telão para mim, que vocês tiraram... Vocês passaram direto aí com o comunicado. Está aí, pronto. O apresentador Manuel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo, e do Papo de Segunda, do GNT, para quem não sabe, GNT é um canal pertencente ao Grupo Globo, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta, o programa nas manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valéria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do encontro, que depois de um ano, no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa Papo de Segunda, da GNT, passará a ser liderado a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro. Agora, por que que esse comunicado diz muita coisa? Sim. Percebam, geralmente, quando a Globo anuncia a demissão ou desligamento de qualquer profissional, ainda mais um profissional que já está há 21 anos na casa, que é o caso do Manuel, ele trabalha na Globo há 21 anos, o comunicado é assim, agradecemos pelo tempo de serviço prestado, que se dedicou à emissora, faz assim um negócio, um agradecimento e tal. Um agradecimento conforme o trabalho dele, de mais de três anos de casa. Uma saída bonitinha, digamos isso. Dá uma certa consideração. Aí, não, nesse comunicado a Globo, tipo, sabe, fala assim, ele saiu e... E tchau, e tchau, e pronto. Nem a benção, amiga. Nem a benção não levou, coitada. Ficaram cá pra ele mesmo, né? Agora eu acho injusto, porque os internautas nas redes sociais estão assim, fritando, porque realmente foi um desfecho muito ruim, porque, pelo que todo mundo sabe, né, o Manuel Soares e a Patrícia Poeta ficavam sempre se alfinetando em muitos vídeos, né? Era um problema pra Globo, né? Gente, era um problema. Aquele programa ali era o ó, era o caos das manhãs da Globo. Então, realmente, ficou feio para ambos os lados, né? Tem gente que defende o Manuel, tem gente que acusa o Manuel, mas só que a verdade é que eu estava sempre do lado do Manuel Soares, assim também como meus colegas de trabalho. Agora, o que eu acho estranho dessa história toda, é por que o Manuel foi demitido. Será se teve alguma coisa contra isso? Eu acredito que toda a emissora, com certeza, né? Era feio, era feio, mas assim, o que eu achava feio nessa história? Porque a gente, quem sabe, acontecia nos bastidores. Eu achava feio levar isso a público, né? Tipo, o que a Patrícia Poeta fez com o Manuel Carlos, respeitando ele em rede nacional, dentro do programa, ali cortando ele, atravessando. Isso era feio de ver para o telespectador. Desconfortável também. Desconfortável. Só que ninguém sabe o que acontecia realmente ali por trás das câmeras, né? Agora, esse tipo de atitude, realmente, a gente abomina, né? Que é o desrespeito ali com o profissional. Eu acredito que uma decisão dessa deve ser avaliada por toda a direção de uma emissora. E aí, envolve patrocinadores, envolve uma série de questões que, acredito eu, que acabaram sendo favorecidas com Patrícia Poeta, né? E por isso, a apresentadora acabou ficando num lugar melhor. A corda sempre... Sempre arrebenta para o lado mais fraco, né, minha gente? É bem triste. É, realmente. Agora, a fama dela está um incômodo para os telespectadores e quem assiste... É uma pessoa não grata. Não, a pessoa não tem um fã para dizer que liga a Globo para assistir Patrícia Poeta. É triste a pessoa permanecer na empresa, né? Se sobressair nessa situação, né? Vendo ali o Manuel Soares sendo demitido. Mas não tem uma pessoa para dizer assim, poxa, eu vou ligar bem aqui na Globo para assistir Patrícia Poeta, porque ela é maravilhosa. Agora, existe uma história de que, ai, o Manuel Soares ficava plantando nota contra a Patrícia. Gente, Patrícia Poeta fazer com o Manuel, o Manuel fazer com ela, isso não é segredo para ninguém. A assessoria da Patrícia Poeta planta várias notas falsas quase todo santo dia. Isso não é segredo para ninguém da imprensa. Aquela foto ridícula dela na beira da praia fazendo cena, estão sendo atacadas. Gente, aquilo foi ridículo. Parece novela de baixo orçamento. Ridículo. Então, assim, se o motivo foi essa plantação de nota, que é o que estão especulando, os dois deveriam ter sido demitidos. Os dois deveriam ter sido desligados. Porque a assessoria da Patrícia Poeta trabalha fortemente na imprensa para tentar descredibilizar jornalistas que publicam coisas negativas contra ela e para tornar uma mentira dela verdade. Ontem estava aqui assistindo o programa, Suiane falou do caso do Lobianco, que aí a assessoria de imprensa foi lá e chamou o Lobianco de pseudo-jornalista. Uma assessoria de imprensa, né, chamando o jornalista de pseudo-jornalista. O jornalista que já é reconhecido por ter dado vários furos, trabalha em rede nacional, em um dos principais programas de fofoca do país, diz que é o A Tarde é Sua, que é acomodado pela Suiane Abrão. E aí a assessoria de imprensa da Patrícia Poeta escreve uma nota chamando o Lobianco de pseudo-jornalista. Rapaz, está aí uma assessoria que todo mundo deveria correr, porque não sabe trabalhar a imagem de ninguém, não. Se a Patrícia Poeta está queimada nas redes sociais, 90% é por atitudes dela e 10% empurrada pela própria assessoria dela. Pseudo-jornalista, eu que digo, essa pseudo-assessoria. Minha nossa senhora, que ridículo isso. Agora é uma tristeza ver como uma grande emissora como a Globo, né, ela ficar do lado de uma pessoa que maltrata os colegas de trabalho ao vivo, né. Porque é como se a Globo estivesse concordando com as atitudes de Patrícia Poeta a todo instante, gente. Eram situações constrangedoras, eram situações desrespeitosas, é algo que realmente passa para o telespectador, que o ambiente não está legal, que os apresentadores não estão confortáveis de levar a programação. Então, assim, é chato de ver. E o que parece, diante disso tudo, após a demissão de Manuel Soares, parece que a Globo está do lado das atitudes de Patrícia Poeta. É o que dá a entender. Agora é uma tristeza, porque Manuel Soares, ele a todo instante não chegou a insultar a Patrícia Poeta. Não publicamente. Não publicamente, a gente não sabe, né, não publicamente, mas a gente não sabe dos bastidores como a Suyane mesmo falou aqui para a gente. A produção acaba de me avisar que agora há pouco o apresentador Manuel Soares se pronunciou nas redes sociais. Falou a respeito dessa demissão, o vídeo está pronto, produção? Se a gente tiver, a gente já pode soltar. Acabou de se pronunciar e a gente continua falando sobre esse assunto.